Fala meu povo galerístico, tudo bem com vocês? Estamos chegando para mais um vídeo no canal do Gori, ok? 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 Então estamos chegando para mais um vídeo no canal. Eu tô sendo mais coisado porque outro dia eu assustei os senhorinhos e as senhorinhas, as pessoas mais anciãs, os que vê nós, os marmitão. É marmitão? As pessoas que moram sozinho nas cavernas? Marmitão, né? Os marmitão. Mas aí vocês não assustou mais agora não, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês acreditam que eu acabei de gravar esse vídeo? Mas aí não gravou? Eu esqueci de apertar com o botão. Nós vamos ter que falar de novo, do dia 15. Falar de novo para mim, mas para vocês é a primeira vez. Mas lembrem-se que eu já falei disso, tá? Hoje é o dia 15 de agosto, o dia de número 227 no ano, no calendário do Gregório. E no calendário do bissexto, olha, quase que eu falei bissexo, é bissexto, 228. Faltam 138 dias para acabar o ano. O ano que insiste em não terminar. O ano que parou por causa dos negócios, dos problemas de saúde. Mas enfim, tá tudo beleza. Lembrando que o dia 15 de agosto é um dia gordo. Quando eu digo um dia gordo, é porque tem muita coisa que se comemora no dia de hoje, tá certo? Para começar, dia mundial do fotógrafo. Parabéns para você que... Ah, porque aqui tem umas máquinas que faz assim... É um monte de negócio e coisas, as luzinhas e negócio. Ah, mandar um abraço para o Paulo e para o clínico do JR, que esse é fotógrafo, tá? Fotógrafo, fotógrafo mesmo. O cara que trabalha disso. Eu sou fotógrafo. Eu não sou não, vai. Eu não sou. Eu não sei o que eu sou. Eu achei que eu era youtuber, nem isso eu sou, porque eu acho que eu não tenho, assim... Deixa para lá, vai. Dia do solteiro. Falei isso no outro vídeo que eu gravei, vou repetir. Continuem assim. Não, brincadeira. Se você quer se casar, se case, tá? É, nós que estamos aqui já, no lado de dentro, queremos você aqui conosco. Passando pelo que passamos, tá certo? É, só que depois que você entra, não tem como sair. Você sai, mas ele não sai de você, ok? Aí, brincadeira, amor. Brincadeira, fofura. A minha mãe não vê meus vídeos, então eu posso falar essas coisas. Mas se você está bem aí no seu casamento, isso é só uma brincadeira. Que tem um fundo de verdade, mas tudo bem, deixa para lá. Dia da informática. Computadores que estão nos assistindo, que estão nos vendo, muito obrigado pela presença de vocês. Não se esqueça de, antes de sair, se inscrever. Você se inscreve, fecha a porta e volta depois no próximo vídeo, tá certo? E dia da gestante. Você que está barrigudinha, que Deus abençoe o seu neném, a sua menininha ou o seu menininho. Não coloca o nome de Ordonho, nem de Rabegunda e nem de Euplúvia, tá? Euplúvio. Não pode. Esses nomes na escola vai dar problema na hora do lanche. Tá beleza? Em Portugal, o feriado nacional é a Assunção de Maria. Devido à Assunção de Maria hoje, muitas cidades e muitos santos estão sendo relacionados no dia 15 de agosto. Feriado no estado do Pará. Adesão à independência do Brasil, isso em 1823. Feriado municipal em Ipatinga, Ouro Preto, Patos de Minas e centenas de outros municípios em Minas Gerais. Dia da Assunção de Maria. Não representando necessariamente o negócio, mas faz parte. Tá todo mundo no bolo do negócio da Assunção de Maria. Maria tá com tudo hoje. Maria, só dá Maria hoje na parada. Também, feriado municipal em Belo Horizonte, Fortaleza, Jundiaí, Maringá, Vitória da Conquista e centenas de outros municípios pelo Brasil. Dia do Padroeiro ou da Padroeira. Aí vai depender do santo que coisa com a cidade, tá certo? E feriado municipal, num nome que eu gostei demais de conhecer, que é Abaetuba. E um nome que eu gosto muito, que é Akidawana. Também Jaú e Sorocaba. Ok? Aniversário dessas cidades. Tá beleza? Então é isso daí. Na Coreia é o dia da independência, mas a independência é do país, porque o pessoal lá é, né, coisado. Hashtag liberdade. Não tem hashtag liberdade, não pode coisar a hashtag liberdade lá. Hashtag se inscreve, hashtag like, hashtag comentário. Ok? Na Itália, feriado nacional na Itália, chamado de Ferragosto, em referência a... Ah, Assunção de quem? Não, não é do Gore, é da Maria. Podia ser a Assunção do canal do Gore, né? Ah, feriado em Bauru, porque é o dia da ascensão do canal do Dr. Gore. Dr. Gore é um youtuber famoso. Famoso não, um youtuber que ganha dinheiro na internet. Ah, eu tô fazendo vídeo. Pera aí, o pessoal vai passar, eu, na televisão? Eu não... Bom, eu não quero passar na Globo, tá? Tá, eu não quero passar na Globo. Será que eu já perdi, já, a minha passagem? Tudo bem. Ou passar na Rede Brasil. Vai passar na Rede Brasil lá, junto com o pessoal do HDH. No dia da mitologia, é o dia da Hecate. A Hecate é uma forgada, porque hoje, outro dia pra trás aí foi o dia dela, no outro dia também foi o dia dela, porque é o negócio dela de bruxa. Deus é triplo, senhora do submundo. Na mitologia grega, ela, o negócio dela é bruxaria. Como que fala bruxaria em inglês? Eu não sei, mas tudo bem. Nem vai aparecer aí, porque esse vídeo não é editado. Do jeito que eu gravo aqui, ele já vai pro ar. Hoje o dia dos... Hoje o santo tá light, viu? São Alípio de Tagaste. Assunção de Maria. Nossa Senhora, a Chi... A Chi... A Chiropita. É a Chiropita ou a Chiropita? Vai, Nossa Senhora, essa é a Nossa Senhora aí. Da Abadia. Nossa Senhora da Ajuda. Nossa Senhora da Assunção. Nossa Senhora da Boa Morte. Se é que isso é possível. Nossa Senhora da Boa Viagem, isso é possível. Falando isso, gente, escreve no meu canal aí pra mim viajar. Sei lá, pra mim ir em algum lugar. Aí, nem que eu for na outra cidade vizinha viajar, fazer um vídeo lá. Escreve aí, só assim que eu vou poder fazer essa viagem. Nossa Senhora da Candelária. Nossa Senhora da Ponte. Essa Nossa Senhora da Ponte ajudou a Ponte Preta ganhar dos Santos, eu acho. Nossa Senhora da Saúde. Nossa Senhora da Vitória. Nossa Senhora da Vitória estava com a Nossa Senhora da Ponte no dia do jogo. Por isso que a Ponte Preta ganhou. Nossa Senhora de Begonha. Nossa Senhora desatadora de nós. E eu fiz a pergunta no outro vídeo, eu repito. Será que essa Nossa Senhora desatadora dos nós consegue desfazer os nós dos marinheiros e dos escoteiros? Escoteiro é carniça pra fazer nós, hein? Basílio, o Louco por Cristo, Dormição de Maria, Santa Muerte e São Morte. Eu não sabia que tinha... E São Tarcísio também. Eu não sabia que tinha o São Morte. Quem que é o São Morte? É um santo popular venerado... Ah, no Paraguai. Não... Sem... Pejorativamente. É porque, né? Eu achei que fosse... Principalmente na província de Corrientes, mas também em Misiones, Chaco, Formosa, além do sul do Brasil. Especificamente nos estados do Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande del Sul. Hoje, vamos ver quem que faz aniversário hoje. Tem os aniversariões de hoje aqui? Ah, Jennifer Lawrence. Ah, eu queria falar em inglês. Hamilton Moran. Anna, princesa. The king, the real princesa. Napoleon Bonaparte. Luisa de Marillac. San Antonio de Lisboa. Afonso Isch de Lion. Afonso Isch, Isch é o 9, tá? Que é um i e um x, né? Do coisa... Do algarismo coisado lá. E o Afonso Isch de Leão, ele tá pintado, hein? Eu acho que também já coisou. Vamos lá, então, para os acontecimentos. Vamos ver aqui. Eu vou falar os mesmos que eu falei no vídeo que eu não gravei. 636, primeiro dia da batalha de Jarmuque entre o Império Bizantino e o Califado Ortodoxo, que se saudou numa vitória retumbante e decisiva para os muçulmanos e na perda definitiva da Síria pelos bizantinos. Não, é. Bizantino escatamácia pinto. Não é velha surda, tá bom? Eu não lembro aqui. Ah, eu achei uma mais legal. Não, é o que eu li no outro, que do meio, porque o do meio é muito coisado. Em 1534, Inácio de Loyola e seis colegas fazem os votos iniciais levando à criação da campanha de Jesus em setembro de 1540. Ah, eu pensei que esse Inácio de Loyola é aquele que escreveu os livros, mas não tem nada a ver esse Inácio de Loyola aqui, viu? E quem é esse Inácio de Loyola? Inácio de Loyola ou Loyola, nascido Inigo Lopes, foi o fundador da campanha de Jesus. É esse daí mesmo. E eu tinha falado de um que era tragédia, eu vou falar, porque eu já tinha falado dele, né? Vamos repetir, para não dar azar. Vai que dá azar. Vai que você não se inscreve. Não, ele falou uma coisa que eu não estava gravando e quando gravou ele falou outra. Não, eu vou falar a mesma coisa. Em 2019, todas as 233 pessoas a bordo do voo Ural Airlines 178 sobrevivem a um risco aviário que atingiu os dois motores do Airbus A321 logo após a decolagem do Aeroporto Internacional de Djokovski, em Moscou, na Rússia. Risco aviário, eu não sei o que é. Eu vou arriscar. Não pode ser um risco aéreo, é um risco aviário. Eu acho que algum passarinho foi fazer ninho na coisa funcionando. Não estou falando para vocês? Risco aviário, ou atualmente risco de fauna, é na aviação o risco de colisão entre uma aeronave e uma ou mais aves. Geralmente é os urubus. Os urubus dão trabalho para os aviões, que eu vou falar a verdade para vocês. Mas enfim, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você ainda não coisou, deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva. Se inscreva, porque se você não gostou, o YouTube vai falar para o seu agora depois vídeo, você não vem. Agora se inscreva, porque se você amou, amar também não, você adorou. Ah, se você foi com a nossa cara, você vai ser avisado. Agora colocou um vídeo no canal, vai lá ver. Tá certo? É nóis. Muito obrigado pela sua presença. Fique com Deus, pois com ele eu irei. Mas eu voltarei amanhã. Ok? 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 Tchau. 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 Tchau.